Se você não quer que 2024 seja mais um ano de procrastinação, mais um ano que você inicia cheio de entusiasmo, expectativa, cheio de motivação e ali na frente, daqui a poucas semanas, você já perde totalmente o interesse e volta a procrastinar, você precisa entender o que está acontecendo agora com o Arthur Petri e evitar que aconteça o mesmo na sua vida. De todos esses anos estudando os mecanismos da procrastinação para criar estratégias que ajudem as pessoas a conviver melhor com a procrastinação, a reduzir os impactos da procrastinação, a coisa mais frustrante que eu percebi é que muitas vezes a procrastinação é decorrente justamente do excesso de dedicação. A gente tem aquela ideia do senso comum de que a procrastinação lembra muito preguiça, desorganização, falta de produtividade e isso até acontece às vezes, mas o fato é que muitas pessoas passam a procrastinar uma tarefa justamente porque elas se empenham demais. E embora isso pareça contra-intuitivo, o fato é que quando você gosta demais de uma tarefa, você acaba dedicando longos períodos para aquela tarefa. Você tolera num primeiro momento se privar do seu lazer, se privar do descanso, comer com pressa, fazer as coisas com pressa, tudo para voltar para o trabalho e para fazer aquela atividade por mais e mais tempo. Só que com o passar do tempo, aquilo que parecia uma exceção, que parecia uma coisa esporádica, vai virando uma rotina e isso vai ocasionando, vai acumulando um nível elevado de estresse para você. De tal modo que quando o seu cérebro pensa naquela tarefa, rapidamente ele evoca a sensação do estresse. Mas não é o estresse da tarefa em si, é o estresse da forma que você aprendeu a se relacionar com ela. Só que infelizmente quando o cérebro faz essa associação, ele acaba criando aversão. Ele acaba dizendo para você de forma inconsciente, de forma automática, que aquela tarefa vai ser tão estressante que é mais saudável você evitar iniciar a tarefa. Você adiar a tarefa mais uma vez. E aí é onde entra a procrastinação. Essa procrastinação pode se manifestar de várias formas e ela pode ter junto dela muitas vezes sintomas importantes. De humor deprimido, humor irritável, oscilação no humor. E infelizmente parece que é o que está acontecendo agora com o Arthur Petri. O Arthur Petri é um comediante que eu acompanho já há muito tempo, pelo menos uns 4 ou 5 anos, de forma assídua. Eu sei que ele tem outros projetos na internet também, como o podcast Desinformação, que ele faz com o Thiago Carvalho. Ele tem o podcast de entrevistas dele, que é o A Deriva Podcast. Tem o podcast pessoal dele, enfim, então é um cara que passa longos períodos dedicado a produzir conteúdo. E ele falou em alguns episódios mais recentes, ele vem falando sobre a comédia de uma forma totalmente depreciativa. Parece que ele perdeu o interesse, perdeu o entusiasmo, perdeu o encanto pela comédia. Ele não vê mais a comédia como uma arte digna de admiração. Ele passou a ver a comédia como uma coisa desprezível. Como uma coisa que não faz sentido, não dá mais sentido para a vida dele. E por que eu presumo que o Petri pode ter desenvolvido essa aversão, e espero que seja temporária, mas ele pode ter desenvolvido a aversão por conta de se dedicar demais? Não só porque acompanhando a rotina dele, dá para ver que ele assistia muitos documentários sobre o assunto, assistia muito conteúdo disso, mas também porque ele falou já em outros episódios do podcast dele, que ele tem uma tendência a ter hiperfoco. E o hiperfoco nada mais é do que uma obsessão. A pessoa num estado de hiperfoco, ela fica focada em um interesse muito específico. Ela tem dificuldade para dividir a atenção com outros elementos. Ela tem dificuldade para pensar em outras coisas, para realizar outras tarefas. Então ela fica focada em um interesse único e específico. Se o Petri, por exemplo, desenvolveu o hiperfoco em relação à comédia, ele pode não ter tido ali o discernimento de filtrar a dedicação dele, ele pode não ter conseguido dividir a atenção com outras áreas, com outras atividades, e ele pode ter passado a acumular muito estresse associado a isso. Então hoje, quando ele pensa na comédia, ele lembra de todo o estresse ocasionado, e ele pode estar temporariamente no momento de aversão. A boa notícia é que isso é reversível, mas é ainda mais seguro, é ainda mais producente evitar que isso aconteça. Então se você que está me assistindo agora, começou o ano de 2024 cheio de metas, querendo atingir resultados maiores na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, querendo criar uma segunda, uma terceira fonte de renda, querendo focar na academia, aprender um segundo idioma, um terceiro idioma, enfim, qualquer que seja o seu objetivo, eu recomendo que você mantenha isso em mente, que você vá atrás desse objetivo, mas que você não se dedique 100% agora nas primeiras semanas do ano. Porque se isso acontecer, você pode acabar acumulando um nível tão elevado de estresse, que depois o seu cérebro vai ter essa dificuldade para manter essa tarefa na rotina. Algumas pessoas costumam dizer, e eu concordo plenamente com elas, que quem tem resultados mais significativos não é quem faz mais, é quem faz menos por mais tempo. Então se você quer atingir resultados maiores na sua empresa, no seu negócio, criar uma segunda fonte de renda, qualquer que seja o seu objetivo, se concentre em fazer aquilo que o Greg Mackell chamou no livro Essencialismo de esforço mínimo viável. Daquilo que é realmente importante que eu faça hoje, qual é o esforço mínimo viável para que eu já consiga contribuir com esse objetivo. Fazendo o mínimo viável diariamente, semanalmente, mensalmente, com certeza você vai atingir resultados significativos. Agora, ultrapassando muito o limite razoável, é muito provável que você desenvolva aversão. E aversão é igual à procrastinação, porque no fim das contas, quanto menos eu gosto de uma tarefa, quanto menos eu me sinto confortável realizando ela, mais o meu cérebro vai encontrar qualquer distração. Então, essa é a minha recomendação para você. E se você precisa de uma ferramenta mais completa, precisa de uma orientação para começar agora o ano de 2024, tirando metas do papel e conseguindo atingir resultados mais significativos, caso você não possa investir agora em um acompanhamento maior, que seria, por exemplo, algumas sessões de psicoterapia, um acompanhamento individual, eu vou deixar aqui uma opção de um e-book com valor extremamente acessível, que você pode adquirir agora, ele tem ali tabelas bem práticas para você preencher, para você entender pequenos elementos, para você ter uma rotina realmente efetiva. Uma rotina simples, com objetivos bem claros, bem definidos, e objetivos que sejam fáceis de você manter na sua rotina. Espero que tenham gostado do vídeo, e caso tenham qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu vou respondendo vocês. Muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.